Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da menina que comprava livros e naquelas indicações do Netflix mais assistidos eu sempre pego algum filme e esse eu curti bastante, é um filme muito tenso, esse vídeo tem spoiler se você já assistiu, então vamos comentar sobre esse filme chamado no original Rust Creek mas eu vi que quando começa o filme tem um nome lá em português chamado Águas que Correm ele é um filme de 2018 e pesquisando eu vi, né, é um filme americano pelo que eu vi bom, se eu falar alguma besteira, mas ali na fichinha estava escrito Estados Unidos mas se for de outro país depois eu vou descobrir no MDB que ele é baseado em uma história real e na verdade essa história real que aconteceu com o roteirista não teve morte, não teve perseguição, ele se perdeu numa estrada que tinha muita neve que ele não conseguiu conexão com ninguém, não funcionava nada, ele ficou dias e dias perdido então ele ficou ali achando que ia morrer essa história não tem nada a ver na verdade, assim, nada a ver não tem ela ficou dias perdida, mas ela sofreu ali, né, várias perseguições com duas pessoas insanas por quê? A gente vai conhecer a Soya que é uma jovem universitária ela está super animada para fazer uma entrevista de emprego então ela pega o seu carro e vai dirigindo pela estrada que ela não conhece e ela acaba se perdendo e quando ela se perde ela encontra dois irmãos insanos que são criminosos e totalmente, né, fora da casinha os dois e eles acham que ela viu algum crime, alguma coisa e tal e um deles tenta agarrá-la são os irmãos, cadê o nome deles? Eu até tinha anotado aqui o Hollister e o Buck, o Hollister tenta agarrá-la e aí ela tenta se defender, ela acaba correndo para o meio da floresta, se machucando e eles ficam tentando pegá-lo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro nessa fuga, ela vai acabar conhecendo o primo deles que é o Lowell a gente a princípio não vai saber se ele é do bem, se ele é do mal mas o cara é um cara do bem, até ele queria defender ela e tudo, né, proteger ele sabe o quão péssimos são esses primos dele e esses primos dele, né, ficam também ali procurando ele e tal ele sabe que esses primos vão matar a moça de qualquer jeito e tem um xerife ali que a gente vai saber também que depois que não vale, boa coisa ali ninguém vale nada é que vai e a gente, na verdade a gente já desconfia quando ele vai até aquela casa vê eles machucados e não faz absolutamente nada porque o nariz dele vai estar machucado e a moça vai ter sumido e o outro que é o mais gordinho, ele vai estar com a barriga toda ensanguentada, né com sangue ali, enfim, e ele vai falar que não vai ligar para isso lógico que dá para ver ali que eles têm alguma coisa a ver com o sumiço da moça já que o carro está abandonado, mas ele vai fingir que não viu nada bom, logo depois eles vão continuar, então assim, o filme é muito tenso eles vão ficar atrás dela e tal, o cara vai ajudar dá muito, muito nervoso e também porque ela tenta se desvencilhar toda hora desse lobo e que ele, apesar de tentar ajudá-lo, ela não confia nele aí também ela está certa porque ela não conhece ninguém ali e ela acabou de se meter ali se o cara é primo dos dois, como é que ela vai pegar e vai confiar nesse cara bom, acaba que no final ela consegue, né matar o xerife ali que é mau e tal o policial que não vale nada e tal ela consegue ali se desvencilhar dele termina tudo bem para ela mas ela passa pelo pão que o diabo amassou mas eu gostei muito da história foi muito tenso eu fiquei torcendo muito para que tudo acontecesse bem com ela mas a coitada acabou o filme como? Destruída, né parecia até aquele filme da vingança lá a mulher acabou toda ferrada toda quebrada, mas ela estava viva então foi uma grata surpresa assistir, assim não achei o filme ruim, não pelo que eu li, acho que era um filme independente, se eu não me engano e está disponível aí no Netflix eu até gostei bastante é isso, gente, eu vou ficando por aqui o Renato Pessoal, acho que ele é muito bom eu gostei de assistir, foi rapidinho acho que foi uma hora e pouquinho de filme, né e eles de 2018 que eu já falei isso para vocês eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau